Terceiro encontro A cidade como espaço poético relacional Nicolas Bourriot Este é um resumo do encontro de leitura e debate do texto Os espaços-tempos da troca Trecho de Estética Relacional De Nicolas Bourriot, 2009 E eu vou partir na minha fala Do Estética Relacional, do Nicolas Bourriot E eu também vou basear essa minha fala inicial Em dois outros textos O Sesc publicou, alguns anos atrás Este livro chamado Arte e Ruptura Ele está à disposição Em PDF, na página do Sesc Eu tenho o link, depois posso enviar para vocês Existe dentro deste livro Um artigo muito interessante do Ricardo Fabrini Chamado Arte Relacional e Regime Estético Nicolas Bourriot e Jacques Rancière E vem em um artigo que se encontra online Que é da Claire Bishop Que se chama Antagonismo e Estética Relacional É um artigo que está na revista Tatooine Que é uma revista online O Nicolas Bourriot Ele está interessado em olhar O fenômeno que acontece nas artes plásticas Especialmente dentro do âmbito em que ele está observando Da década de 90 Ele se coloca um pouco isso Mas ele não está olhando para a década como um todo Ele publica esse livro De um estudo que ele faz Até o final de 96 e o começo de 97 O que esses escritos têm em comum? Ele busca, a partir de uma perspectiva marxista Mapear um acontecimento Que ele vê como proeminente Como significativo Nesse início, nessa primeira metade da década de 90 Vão produzir o deslocamento gerado Do coeficiente da arte Do objeto artístico Para a experiência relacional O que atravessa todos os escritos desse livro É um postulado básico Um pressuposto No qual ele considera Que as obras de arte relacional São aquelas que investem na esfera Das relações humanas Como lugar da obra de arte Então esse é o pressuposto Que segundo o Nicolas Bourriot Vai fazer com que ele selecione Determinadas obras e não outras Para discutir nesse livro A prática relacional Ela se coloca nos escritos dele A partir do compromisso de extrapolar O sentido contemplativo Que é preponderante na arte europeia Daquele período Que voltava a valorizar os suportes mais tradicionais Como o quadro e a escultura E se incluir na rede de relações sociais O que atribui a essa manifestação artística A estética relacional Mais que um compromisso estético ou histórico Um compromisso eminentemente político Sobre os mundos, os universos sociais Que pode construir Então o que o Bourriot vai observar É que existe uma série de obras Que vão sendo produzidas Que deslocam o acontecimento artístico Para o acontecimento relacional Ou seja, para o universo social O universo de interação entre as pessoas As dinâmicas relacionais Elencadas por ele Frequentemente realizam Micro-utopias sociais Não haver mundos E condições fundamentais Para a construção dos mundos Que anteriormente Os artistas Eles intuíam como possíveis Muitas das obras Anteriores a esse período Seriam, segundo essa perspectiva Do Bourriot Obras interessadas Em rascunhar Utopias E dar a ver O que esse mundo poderia Vir a ser E de repente Os artistas se comprometem A produzir Dentro do acontecimento estético-relacional Essas micro-utopias possíveis Que dão a ver Esses mundos que podem se dar agora A partir da relação dos sujeitos E das suas E das suas possibilidades relacionais Ou seja, dos contextos nos quais Esses sujeitos se encontram Eu queria destacar Do textinho que a gente leu Dois trechos Para que a gente leia juntos E para que eu possa levantar Algumas Algumas reflexões O primeiro trecho Ele está Na página 3 Do PDF Na página 59 do livro Se alguém Estiver acompanhando Por ele O Bourriot Ele vai falar um pouquinho Sobre a postura do artista Dentro dessa estética Ele diz assim Abre aspas A prática do artista Seu comportamento Enquanto produtor Determina A relação Que será estabelecida Com sua obra Em outros termos O que ele produz Em primeiro lugar São as relações Entre as pessoas E o mundo Por intermédio Dos objetos estéticos Os objetos estéticos Deixam de ser Então O lugar Que insere O acontecimento Artístico A experiência Artística E O artista Vai buscar Produzir Essas relações Entre a pessoa E o mundo Através Desses objetos estéticos O segundo trecho É o trecho Que está Na página 5 Do PDF Na página 65 Do livro Eu acho esse trecho Especialmente interessante Porque o Gugel Vai falar sobre As estratégias Mais comuns Utilizadas Por esses artistas Para Para produzir Esse outro Acontecimento estético Ele vai dizer Abre aspas Pode se interpretar Como uma mudança Na sensibilidade Coletiva Agora Desculpa Mudança na sensibilidade Coletiva Dois pontos Agora Agora joga-se o grupo Contra a massa A vizinhança Contra a propaganda O low-tech Contra o high-tech O tátil Contra o visual E sobretudo Hoje O cotidiano Se apresenta Como terreno Muito mais fecundo Do que a cultura popular Forma que só existe Em relação E oposição A alta cultura O Burriot Então ele ataca Essa ideia De uma alta cultura E de uma baixa cultura Também De uma perspectiva Marxista Dessa alta cultura Como a cultura Da classe dominante E vai dizer Se não existe alta cultura Não existe cultura popular Que é um outro nome Que a gente daria Para a baixa cultura O que existe É a possibilidade Da gente invadir O cotidiano Usando O low-tech O tátil A vizinhança E o grupo Como armas Como estratégias De enfrentamento Para a mudança Da sensibilidade Coletiva Então existe Uma perspectiva Que a gente vai Que eu vou retomar Daqui a pouquinho Para falar um pouquinho mais Que é Dessa Dessa estratégia Que o Rancière Ao analisar O mesmo acontecimento Estético Vai chamar De partilha Do sensível E aqui eu faço A primeira ponte O primeiro passinho Para fora Desse texto Para trazer alguns elementos Que podem ser interessantes Para o nosso debate Essa arte Que atravessa O cotidiano Que é Enfocada Por Burriot Nesse livro Ela também É a análise De um outro Pensador francês O filósofo Jacques Cancière Ele vai Caracterizar A estratégia Dos artistas relacionais Desse mesmo período A partir da noção De partilha Do sensível Que é o nome De um texto Dele De 2005 Também Então essa ideia De que A gente sai Da possibilidade De partilhar Um objeto estético Que todos nós Nós contemplamos De maneira Passiva Para poder fruir Essa obra E esse partilhar Se torna De uma De uma sensibilidade De uma De um modo De fruir De estar com O acontecimento Artístico Vista Em perspectiva Histórica A partir Dessa Contribuição De Rancière A gente poderia Apontar Que as utopias Estético-revolucionárias Que marcaram A arte europeia Das vanguardas No início Do século XX Até pelo menos A década de 60 Elas darão Lugar Nas propostas De arte Relacional A uma crítica Da realidade Mobilizam Elementos Dados No presente Para alterar A partilha Do sensível No aqui Agora De modo A realizar As microtopias Faladas Pelo Burriot Que se espacializam A cada gesto De encontro Então A espacialização Da estética Das obras De arte Relacional Elas não vão Se dar A partir De uma materialidade Aferível Fora Do espaço De encontro Eu não posso Apontar e dizer Ali está A obra de arte Desse modo As utopias Estético-revolucionárias Que vão sendo Fomentadas Como A serem Como espaços A serem Impulsionados Pela arte Que se faz Desde pelo menos Das vanguardas Europeias Do início Do século XX Até a década De 60 Vai ceder Lugar A uma Crítica Da realidade Do presente E da qualidade De relação Como é que eu Desloco As relações Que se dão Dentro Do Espaço De arte Institucional E aqui É importante A gente olhar Que Que o Burrião Está interessado Especialmente No que acontece Dentro do espaço Da galeria E dos artistas Que ele Está ali Observando De que modo Eu tomo Aquela Relação Como um Problema A ser Resolvido Por uma Posição Presente E que nós Propositores Pensando Da perspectiva De onde se coloca O artista Nesse momento E os Participantes Daquela Proposta Resolvemos Juntos A partir Da nossa Interação Quando Olhamos A proposta De Burrião Com a Perspectiva Desses mais De 20 Anos Que nos Separam Conseguimos Observar Alguns Aspectos Que caracterizam A sua Abordagem E que Podem nos Ajudar Também A fazer Uma Crítica E compreender Quais Passos Dados Posteriormente Foram Influenciados Por essa Importante Teoria Eu queria Levantar Aqui Duas Críticas Possíveis Para Essa Obra E para Perspectiva Do Burrião Que podem Ser Feitas E que Podem Ajudar Um Poco A contextualizar Inclusive Essa Perspectiva A primeira Crítica É a Crítica Levantada Justamente Por Claire Bishop Naquele Texto Que eu Disse Ao Início Da minha Fala O Artigo Se Chama Antagonismo Estética Relacional Que é De 2004 Ou seja Quase 20 Anos Depois Da Escrita Desses Textos Desculpe 10 Anos Depois Da Escrita Desses Textos Por Burrião Na Na medida Em que O crítico Está Sobretudo Interessado No que Acontece Nas galerias Do seu Tempo Como eu Disse Anteriormente Entre Alguns Artistas Eleitos Daqueles Que estão No cenário A Claire Bishop Aponta Que Ele Acaba Por Priorizar Um aspecto Bastante Limitado De manifestações E relações Possíveis Ao Colocar O seu Olhar Nas Dinâmicas Que Esses Artistas Propõem O Burrião Chega A afirmar Que os Encontros Abre aspas Os encontros São mais Importantes Que os Indivíduos Que os Compõem Claire Bishop Aponta Que Dessa Perspectiva Burrião Deixa De considerar Que a Democratização Que a Arte Relacional Propõe Não se Define Ou não pode Se Definir Apenas Pelo Fato De atingir Outras Pessoas Além Do Artista Mas Também Por Quais Pessoas Atinge E Em Que Condições Atinge Uma Reflexão Então Que não Vai ser Priorizada Por Burrião Que olha Especificamente Para a Proposição Desses Artistas É Levantada Por Claire Bishop Ou Se Eu Estou Fazendo Arte Em Um Espaço Institucionalizado Muitas Vezes Para Outros Artistas De que Modo Esse Meu Gesto É A Fundação De Um Ambiente Democrático Vale a Pena Se Perguntar O exercício Experimental Da Da De 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 Quem Para Quem É Um Poco Esse Levantamento Que Claire Bishop Vai Fazer No Seu Artigo Outra Crítica Comum Que se Faz Ao Autor Eu saio De Claire Bishop Em Uma Abordagem Um Pouco Mais Geral Assim É Obviamente Do Eurocentrismo Dos Seus Apontamentos O Fato De Ignorar Tanto Os Predecessores De Outras Tradições Artísticas Estéticas Culturais Quanto Artistas Não Europeus Faz Com Que O Rio Não Cite Por Exemplo Artistas Muito Significativos Dessa Proposta Da Arte Como Proposta Relacional Que Estão Fazendo Isso Desde Muito Antes E Como Por Exemplo O Brasileiro El Oiticica Que Desde A década De 60 Já Propunha Obras Cujo Dispositivo Relacional Estava Em Primeiro Plano Essa Obra Chamada Parangolés De 1965 É Uma Obra Para Vestir E Explorar O Espaço Que Segundo O Artista Procura Estabelecer Relações Perceptivo Estruturais Essa é uma citação Direta Do Eric Oiticica Estabelecer Relações Perceptivo Estruturais E que Confunde O Observador Com Aquele Que O Observa Estabelecendo Duas Perspectivas Para 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 Mesmo Acontecimento Artístico Ou seja O que São Os Parangolés São Essas Obras Para Vestir Na Qual As Pessoas Que Colocam Estes Tecidos Sobre O Corpo São Então Convidadas A Se Movimentar Em Espaços Públicos Ou Privados Explorando Este Espaço A Partir Das Dinâmicas Relacionais Com Estes Tecidos Isso Produz Não apenas Um Outro Corpo E Um Outro Modo De Conhecer E De Fluir O Espaço Em Que Se Coloca Mas Também Cria Uma Dimensão Terceira Na Aquele Que Veste O Parangolé Observa A Obra E O Espaço A Partir Da Relação Com Esta Obra E Quem Observa Esta Investigação De Fora Atribui Então Aquele Que Usa O Parangolé O Protagonismo Na Realização Desse Acontecimento Estético Desse Modo Hélio Oitsika Propõe Uma Obra Na Espaço Entre Aquele Que Flui A Obra E Aquele Que A Realiza Aquele Que Observa E Aquele Que A Propõe Que a Gente Costuma Chamar De Artistas Esses Espaços Estejam Borrados E Haja Um Intercâmbio Constante Entre Estas Entre Esses Posicionamentos Diante Da Obra A Segunda Artista Que Eu Queria Apresentar Para Vocês É A Ana Teixeira A Partir De Uma Das Obras De Arte Relacional Mais Conhecidas Eu Acho No Brasil Que É O Escudo Histórias De Amor Que É Uma Obra De 2005 Nessa Obra Artista Ana Teixeira Sentava Ao Lado De Um Cartaz Que Anunciava No Idioma Local Porque Ela Fez Essa Ação Em Muitos Países Diferentes O Título Da Ação Escuto Histórias De Amor Enquanto Esperava Pessoas Que Quisessem Contar Uma História A Ela De Amor Ana Teixeira Tricotava Uma Lã Vermelha Em Geral Nesse Formato De Cachecol E Sempre A Mesma Então Conforme Os Anos Se Passam Como Vocês Podem Ver Na Foto Embaixo Do Lado Direito Esse Cachecol Ele Vai Crescendo E Esse Esse Tamanho Nessa Geografia Essa Duração Desse Cachecol É O Único Registro Dessas Trocas Porque Ana Teixeira Ela Não Ela Não Compartilha Ela Não Registra Ela Não Compartilha Essas Imagens Essas Histórias Que São Contadas No Máximo Ela Tira Fotos De Longe Que Vocês Podem Encontrar Pela Internet Principalmente No Site Da Autora Da Artista Na Qual Eu Tirei Essa Foto A Ana Teixeira Faz Essa Obra Até 2013 Atualmente Essa Obra Tem Sido Feita Por Outras Pessoas Acabou Ser Uma Obra Que Viralizou Em Muitos Lugares Do Mundo Essa Obra Tem Sido Reproduzida Por Outras Pessoas A Última Obra Que Eu Queria Apresentar É Uma Obra Chamada Troco Tudo No Qual A Eleonora Fabião Que É Uma Performer Brasileira Que Inclusive Será Analisada Será Aquela Que Dispara Uma Reflexão No Nosso Penúltimo Texto Desse Ciclo De Leituras E Ela Tem Essa Obra Chamada Troco Tudo Na Qual Artista Se A A A A A A Desconhecidos Geralmente Em Feiras Livres E Pergunta Abre Aspas Você Troca Alguma Coisa Comigo Te Dou Alguma Coisa Minha Algo Que Eu Esteja Vestindo Ou Carregando E Você Recebe Você Me Dá Alguma Coisa Tua E Eu Recebo Ela Realiza Essa Ação Ininterruptamente Até Que Ela Consiga Trocar Tudo Aquilo Com Qual Ela Ela Saiu Na rua Todas as peças De roupa Todos os Objetos Então Aqui Nessas duas fotos A gente tem um antes e depois A foto da esquerda é antes A da direita é depois De uma dessas Dessas obras A dinâmica Relacional O ato Da Troca É Ele é Uma Ele é o acontecimento Estético em si E o que a gente tem Seja nas roupas Trocadas Seja No tricô É A O registro Desse acontecimento Que foi Que foi dado Durante Essa Proposição Desse modo A gente consegue Entender Como As obras de arte Influenciadas Por essa Perspectiva Relacional Elas Não É Podem ser Fluídas Fora da Experiência O ato De contar E ouvir Histórias De amor O ato De trocar Roupas O ato De Redescobrir O espaço A partir Do uso De uma Determinada Peça De roupa De uma obra A se vestir Funda Uma Dinâmica Que não Pode Ser Acolhida Não Pode Ser Perpassada Por um Observador Contemplativo Comentários Das Pessoas Participantes Nessa Misma Linha Que Estava A Mencionar Diego Enquanto A Olhar O Processo Latinoamericano Eu Só Queria Ressaltar Que Muita Arte Latinoamericana Todo Espaço De Quase Todos Os Países Têm Um Processo De Ativar O Arte Em Tradição Nossa De Tantos Tantos Séculos De Luta E De Resistência E De Encontrar Uma Voz Mas Não Podia Deixar De Pensar Em Toda A Obra Doitichica Obrigada Eu Amo Ele A Obra Toda Mas Também De Lisha Clark De Tunga Em Argentina Houve Um Proyecto Tucumã Arde Importantíssimo Na Lógico Lógico Para Realmente Fazer Uma Ação Para Realmente Tratar De Transformar As Coisas E Gravie Lorozco Em México Não Sei Honduras Cuba Ou Se Quase Todo Espacio Latino Americano Procura Desta Coisa E Muito Legal Também As Críticas Que O Diego Trouxe Em Cima Do Texto Não Só Sobre O Eurocentrismo Mas Também Sobre Essa Questão Que Me Marcou Muito De Se Perguntar Quais Pessoas Atingem Essa Arte Relacional Em Quais Condições Ela Atinge Pensando Não Só Nas Pessoas Que Estão Participando Mas Também Nessa Própria Condição Do Artista Que Dispara Essa Ação Me Lembrou Muito Uma Uma Entrevista Que Eu Vi De Uma Artista Chama Jota Mombassa Talvez Vocês Conheçam Enfim Nessa Entrevista Ele Fala Que Enfim Que Prefere Fazer As Performances Trabalha Mais Com Performance E Não Tanto Com Intervenção Mas Ele Prefere Fazer Suas Performances Dentro De Espaços Fechados De Galerias De Espaços Mais Controlados Onde Espanha Um Controle Maior Sobre Essa Relação Que Se Instaura Do Que Fazer Em Espaços Públicos Espaços Abertos E Eu Como Pesquiso Mais Essa Arte Relacionada Ao Quando Um Artista Que Não Sofre No Seu Corpo Uma Pressão Social Constante Enfim De acordo Com Essas Estruturações Que A gente Sabe Que Existem Na Sociedade É Muito Mais Fácil Para Essa Pessoa Se Inserir Em Uma Situação De Risco Se Colocar Em Risco Dentro Do Espaço Público Enquanto Um Corpo Que Já Não É Um Corpo Padrão Digamos Que É É Muito Mais Difícil Se Colocar Nessa Situação E Por Isso Que Jota Prefere Fazer Suas Ações Dentro Desses Espaços Eu Me Lembrei De Uma De Uma Fala Do Silvio Meirelles Numa Numa Entrevue Que ele Faz Tem Uma Publicação Lá Com Gerardo Mosquera Que ele Diz Uma Frase Que Eu Uso Bastante Gosto Dela Anotei Aqui Porque Achei Que Cabia Nesse Contexto Também Ele Diz Assim Que Quando O Objeto De Arte Se Torna Uma Prática Torna Se Algo Sobre Qual Não Se Tem Controle Nem Propriedade Que Enfim É Que O Diego Estava Ali Falando Sobre O Que O Quandonde Busca Também Não Acabar Estabelecendo Uma Relação De Poder E Nem Deixar Também Uma Determinada Perda De Controle Como Um Ou seja Deixar Com Que As Participantes Também Possam Também Possam Decidir Um Pouco Sobre Como Gostariam De Se Envolver Naquela Ação Então Achei Muito Interessante Isso Eu Podia Comentar Vários Pontinhos Mas Eu Escolhi Falar De Algo Que Eu Pelo Menos Acho Que O Pessoal Não Trouxe Ainda Para o Debate Que Está Na Página 5 Do PDF Logo Antes Do Subtítulo Espaços Tempos Na Arte Nos Anos 90 A Última Frase Ali Da Mesma Forma A Arte Não Tenta Mais Imaginar Utopias E Sim Construir Espaços Concretos Essa Frase Claro Eu Acho Que O texto Parte De Uma Tradição Filosófica Estruturalista Materialista Então Eu Entendo Que Essa Frase Vem Numa Pegada De Provocar Ação E De Não Só Ficar Na Narrativa No Discurso Mas De De Fato Trazer Para O Campo Da Ação Concretizar Enfim Materializar Discursos Enfim Percebo Isso Mas Também Fico Só para Trazer Para A gente Conversar Acho Que Pode Ser Algo Interessante De A gente Trocar Ideas Sobre Essa Relação Entre Imaginação E A Construção De Espaços Concretos Porque Ao que Me Parece Nessa Frase Fica Contraposto A gente Não Vai Só Imaginar Utopias Mas De Fato Concretizá-las Mas Eu Fico Pensando Pelo Menos Eu Tenho Pensado Um Pouco Sobre A Relação Da Imaginação Com A Concretização De Fato Eu Acho Que Eu Não Colocaria Elas De Forma Contrapostas Mais Pensar O Papel Da Forma Como A Gente Imagina O Mundo Como Uma abertura Para De Fato Poder Concretizar As Coisas Entende Então Eu Acho Que A A A A Imaginação E A Arte Vem Nessa Sacada De Abrir A Forma Como A A Realidade E O Nosso Ser Estar No Mundo Então Eu Acho Que Vem Brincada Assim No Processo Enfim E Aqui Está Dessa Forma Contraposta Mas Entendo Também Essa Importância De Sair Só Da Narrativa De Trazer Para Materialidade Sobre Quando Ele Fala Da Questão De Que Então A Arte Não É Para Ser Vista Nesse Momento Passado Que A Gente Falou Um Pouco Da Questão Do Lugar E Da Relação Com O Lugar Com Os Espaços E Tal E Aí Me Veio Essa Correlação Também Desses Espaços Que Não Estão Para Serem Vistos Ou Uma Paisagem Para Ser Vista Mas Um Lugar Para Ser Habitado Ou Que Outros Tipos De Relação Que Essa Relação Com Espaço Quanto Em Relação A Um Acontecimento Artístico Então Seja Ele Qual For E De Aí Poder Experimentar Essas Outras Possibilidades De Fruição Ou De Relação Com Essa Obra Artística Ou Que Que Passe Por Esses Outros Sentidos Que A Meu Ver Parece Que Eles Já Se Instituem Como Dando Outras Possibilidades Relacionais Mesmo Que Justamente Convoca O corpo Num Outro Lugar Que É Menos De Uma Relação Exterior De Que Você Olha De Fora Mas Na Qual Você Está Realmente Num Contato Mais Próximo Seja O Tato Seja O Cheiro Seja Um Monte De Coisa E Fiquei Pensando Um pouco Nessas Relações Desses Outros Sentidos Nessas Abordagens Mais Relacionais Que Que Na Verdade Esse Texto Ele Me Abre Muito Para Pensar O Quanto De Nuances A Gente Pode Ter Na Relação Com Um Espectador Um Participante Que São Muitas Possibilidades De Relações Que Se Estabelecem A partir Disso Que Apoliana Trouxe É Um Trecho Que Eu Gosto Bastante Também Sobre Essa Arte Que Pensa Transformação No Agora E Aí Para mim Sempre Vem Um Contraste Com Brecht Que É Um Cara Do Teatro Ele Vai Propor Um Teatro Épico Que Pensa É Muito Engajado Mas Pensa Um Mundo Para Depois Melhorar O Mundo Para Depois Então Quando Eu li Esse Texto E Ele Me Trouxe Uma Possibilidade De Pensar Uma De Arte Um Jeito De Fazer Arte Que Também Pode Ser Político E Potente Mas Que Pensa As Transformações Sociais A partir Do Agora Revolucionou Muito As Perspectivas Para mim Porque A Estética Relacional Propõe Micro Revoluções E Micro Revoluções Protagonizadas Por Quem Está No Mundo Hoje Então Não É Sobre Pensar Uma Uma Super Revolução Para Depois E Vem De Uma Esfera Muito Maior De Estado Não O que Eu Posso Fazer Hoje E Qual O Impacto Do Sensível Na Revolução Do Mundo O Conteúdo Está Em volta Do Artista Ou Seja É No Lugar Onde O Artista Se Realiza É No Espaço Onde Ele Habita Onde Vão Vão Provavelmente Sair Todas Todos Impulsos Para Criação Para Investigação E Etc E O Olhar Sai Daquela Daquela Visão Muito Macro Muito Abstrata Para Aterrissar Em Questões Muito Mais Voltadas A sua Vivência Também Em Parte E Aqueles Processos Sejam Sociais Políticos E Culturais Que São De Agora São Atuantes Merecem Algum Olhar Diferenciado Talvez Algum Tipo De Tratamento Qualquer O Artista Pode Eventualmente Intervir Nessa Perspectiva Então Para Um Artista Por Exemplo Que Vive Na Periferia Ou Dentro Dos Guetos Conforme Chamamos Noanda Levar Para Galeria Para Espaços Públicos Alguma Proposta Que Considera Essa Conexão Entre O que Ele Constrói Como Proposta Estética E O Arcabouço Em si De Todo Conteúdo Que Sai Do Contexto Onde Ele Faz Parte Então É Em Parte O que Eu escrevo No Comentário Também Essa Possibilidade Dentro Dessa Proposta Relacional Fazer As Possíveis Trocas Entre O Centro A Periferia A Periferia E O Centro E E Vice Para Além de Pensar Nessa Materialidade Do Futuro E Todas As Excrições Que Foram Levantadas Hoje A A Gente Está Aqui Discutindo Sobre Temas Que São Urgentes Assim Nesse Entido Quando Eu Escrevo Uma Arte Construída No Presente Que Se Proponha A Interpreter No Espaço Urbano É Uma Arte De Urgência De Pensar De Que Esses Temas Estão Aqui Estão No Quando eu penso no Poetry Slam, eu não imagino essa lógica, digamos que eurocentrada, né, ou eurocêntrica mesmo, eu não consigo encaixar muito dentro dessa lógica, apesar de me ajudar bastante a pensar sobre o que é essa arte que vem de rua, que vem da rua, que vem da periferia, que vem da margem, tá sendo feita hoje em dia, existem várias outras formas de fazer essas artes, né? Então, que às vezes eu fico pensando que, talvez, quando a gente lê um autor, um crítico francês, né, e o Diego me corrija se eu estiver errado, mas um crítico que é mais da artes plásticas, né, Diego, como que isso não cabe pra várias outras formas de fazer arte, né, e outras formas de pensar arte, de pensar arte com, né, de propor arte. Então, eu realmente acredito que isso é uma das coisas que me instigam muito nesse debate.